E lembrando, família, pra quem não nos conhece, o nome é Juluolo, sou ambulante aqui na cidade de Caruaru E somos pré-candidato a vereador na cidade de Caruaru, estado de Pernambuco, pelo União Brasil Chama! Família, voltei com mais um vídeo aqui, cidade de Caruaru, estado de Pernambuco E hoje o tempo tá daquele jeito, família, que todo mundo gosta Pra assistir um vídeo aí no Youtube, na cama Tá chovendo, papai, é isso mesmo Então, família, estamos aqui às margens da Avenida José Rodrigues de Jesus Então, movimento hoje, mesmo debaixo de chuva, família, tá grande Tá grande, tá aqui, a barraca do vaqueiro tá lotada Então, se você também, quando vir pra feira de carro Bater aquela fome, só é vir na barraca do vaqueiro, família, é aqui, ó E hoje, família, a gente vai pegar preços de carro aí Abaixo de 30 mil reais Beijão, peço a vocês que se inscrevam no canal Não se esqueça, família, de ativar o sininho de notificação Pra você não perder nenhum vídeo, tá bom, família? Então, quero agradecer ao carinho de todos aí Que têm se inscrevido no canal, deixado teu like, família Falta pouquinho pra bater 10k aí, pra gente aí Comemorar os 10k de inscritos no canal Lembrando que o nosso canal aí, a gente faz vídeo Na feira de gado, na feira da Fundac, na feira do Paraguai Na feira da Sulanca e sim, em todos os setores Na feira da Sulanca Você quer empreender também, assiste aí meus vídeos da feira da Sulanca E tem muita mercadoria barata Mercadoria a partir de 50 centavos Pra você empreender, colocar na sua loja E ter uma retabilidade aí de lucro muito grande aí Tá bom, papai? Coloca comigo que tu faz sucesso E hoje, família, a mensagem de hoje é essa, tá? Salmo 40, que diz assim Esperem com paciência no Senhor E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor A paciência é fundamental na vida de qualquer ser humano Quando ele perde a paciência, ele perde o equilíbrio Não perca a paciência pra você não perder o equilíbrio Pegou, papai? Cola comigo que tu faz sucesso E bora pro vídeo aí, família Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho e compartilhar aí, tá bom? Chama Família, eu voltei com esse Celtazinho aqui, ó Show de bola 2011 A trava e alarme Tá lindo, família Olha que coisa linda esse Celtazinho aí, ó Então, família, você vai dizer nos comentários Se tá doce ou tá salgado, tá? Tô mostrando pra vocês aí a lateral dele Tá todo inteiro, família Todo inteiro, todo inteiro, todo inteiro Quatro pneusada nova O Celtazinho Então, lembrando, família E ative o sininho de notificação Pra você não perder nenhum dos nossos vídeos, tá? Quero agradecer o carinho de todos que têm se inscrevido no canal Olha o estado de conservação, família Dessa máquina Bancozinho em couro Todo customizadozinho o Celta Show de bola Tela multimídia, família Tela multimídia Show de bola Olha que coisa linda, família De Celtazinho aqui E tá no preço, viu? Tá no preço Deixa aí nos comentários, família Se tá doce ou tá salgado Quero agradecer o carinho de todos Família, fica no vídeo Que a gente não passa mais do que dois minutos Mostrando um carro não, família, tá? Fica no vídeo A gente não passa A gente vai pegar carro aí abaixo de 30 mil reais Pra vocês aqui Quero agradecer o carinho Cola comigo que tu faz sucesso Deus abençoe a todos Vamos mostrar lá o motosão dessa máquina E vamos embora, família Mostrando pra vocês aqui O motosão desse Celta 2011 A trava e alarme E também com sensor de ré, né, guerreiro? Sensor de ré Família, quero agradecer o carinho de todos Que terem se inscrevido no canal Vocês viram ele por dentro Tá inteiro, inteiraça, inteiraça, inteiraça Carro show de bola Não se esqueça, família De deixar qualquer comentário Deixa um emoji aí Tá entendendo? Deixa qualquer comentário aí Que a gente tenta trazer o melhor vídeo De carro pra vocês aqui Tá, família? Chama E o valor, família Desse Celta 2011 Com a trava e alarme E sensor de ré, família É de 20 mil reais É isso mesmo que você está ouvindo 20 mil reais Você vai adquirir Esse Celta aqui Do meu amigo, Carlos Esse é testado, viu? Chama que é sucesso 081-993-17-8997 Chama que é sucesso Vem-se e bora Arrocha Família, eu voltei aqui Com esse Grand Siena, família 1.4 Completasso de tudo 2013 Família, fica no vídeo Não sai do vídeo, família Porque a gente não demora muito Filmando o carro Porque o intuito aqui É a gente mostrar o carro Por dentro e por fora Ano, quilometragem Preço Passar pra você aí Esse conteúdo E se você tiver interessado As demais informações O proprietário do carro Vai passar pra você Tá bom, família? Aquilo que a gente não passar aqui O proprietário vai passar A gente disse que ia pegar Carros abaixo de 15 mil Mas todo Siena também Que a gente vê Acima de 30 A gente vai pegar Porque é um carro Muito pedido aqui no canal Então tá aí, família Grand Siena Mostrando pra vocês aqui A lateral Show de bola Família Esse Grand Siena Ele tá Interaço Interaço Família Tá Olha o estado De conservação Desse Grand Siena Olha o estado De conservação Desse Grand Siena Grand Siena É um carro Família Muito bom Tem um torque Muito bom Família Andador Tá andador Olha o estado De conservação Desse Grand Siena Mostrando pra vocês aqui A gente já vai dar uma mergulhada Aqui dentro dele Mostrando pra vocês O estado de conservação Interno desse Grand Siena Tá nesse modelo E vamos que vamos Família Mostrando pra vocês O estado de conservação Desse Grand Siena Tá nesse modelo Aqui ó Família Olha Como é que ele tá Família Olha o estado De conservação Desse Grand Siena Família Show de bola Show de bola Chama Tá nesse modelo aí Quilometragem Família 132K Tá 132K Na tela Mostrando pra vocês aqui Família A parte de trás Estado de conservação Dos bancos Tá nesse modelo aí Família Deixa qualquer comentário Deixa aí Se tá doce ou tá salgado Você vai aí Nos ajudar aí Família Então tá nesse modelo aqui Ó família O painel Desse Grand Siena Tá família Fica no vídeo Que a gente já tá terminando A gente não demora muito Em cada carro Que a gente mostra É rápido Vamos que vamos Família Olha o estado De conservação Desse motosão aqui Família Desse Grand Siena Então família A gente pede a você Que você ative o sininho De notificação A gente tá batendo Quase 10K Mais notificação Não sei o que é Que tá acontecendo Com o Youtube Tem muita gente Que ativa o sininho Mas o Youtube Não tá entregando Mas não se esqueça De ativar Tá E sempre dá uma volta Aqui no canal Pra o Youtube Ele mandar de volta Pra vocês Os vídeos aí Que você É Pra você assistir Aqui no canal Tá bom família Então vamos embora Família Grand Siena 1.4 Completo de tudo 2013 Show de bola Família Vocês não vão acreditar 35 e 500 Ainda tem o choro Família Tem o choro 35 e 500 Ainda tem o choro Grand Siena 1.4 Então vale muito a pena Você entrar em contato Com o proprietário Desse Grand Siena Seu Elenilson Vou deixar o número Agora na tela Chama Então tá aí família O número Seu Elenilson 031 9 9339 3300 Chama ele no zap Vamos que vamos Família Mostrando pra vocês Aqui ó Coisa linda de se ver Polo 2013 Completo 1.6 Mostrando pra vocês Aí família O estado de conservação Desse lindo polo Show de bola Quero agradecer Família O carinho de todos Que tem se inscrevido No canal Deixado teu like Esse tá inteirado Família Eu disse que ia Colocar carro abaixo De 30 mil reais Mas esse aqui Família Tá show de bola Eu achei ele Topado mesmo E resolvi Colocar ele Ele Tá um preço aí Não sei se tá doce Tá salgado Vocês que vão dizer Se tá doce Ou tá salgado Tô mostrando aí família A parte Da lataria dele Pra vocês avaliar aí O estado de conservação Isso aqui é uma máquina Família Uma máquina Então vou mostrar pra vocês Aqui dentro dele Família O estado de conservação dele Banco em couro Show de bola Show de bola Mostrando pra vocês O estado de conservação Desse polo Família Testado Testado Quero agradecer É o carinho de todos 200k rodado Tá ali na tela Mostrando pra vocês lá 200k rodado Mostrar pra vocês agora A parte de trás Chama Mostrando pra vocês família O estado de conservação Daqui Da parte de trás Interassa 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 Família Banco em couro Tem uma varia ali no banco Mas tá tranquilo Parte da frente aí Pra vocês verem família Tá nesse modelo aqui Chama Vem se bora Coloca comigo Família Fica no vídeo Que o nosso vídeo Não passa de 3 minutos Estourando 2 minutos e meio Tá família Chama E vamos que vamos família Pra finalizar aqui Mostrando pra vocês O motosão Desse polo aqui 2013 Completo 1.6 Família Show de bola Então família Você vai deixar aí nos comentários Se o estado está salgado Não se esqueça De ativar o sininho De notificação Bota pra poeira Tampar aí Tá família Então a pergunta É que não quer calar Júlio Quanto é que está Esse polozão Arrumado 36 mil reais Família Tá esse polozão Arrumado Mostrando pra vocês aí O estado de conservação dele Tá show Show de bola Tá E o número Pra você entrar em contato Pra adquirir Esse polo Eu vou deixar pra vocês agora 081 Família 993027785 Maciel A rocha E vamos que vamos Família Hoje está Nesse modelo Família Churrando E o povo Está aqui O povo está aqui E a gente vai descendo Família Pra ver Celta Tem muito celta hoje Muito celta hoje Tá Mostrando pra vocês Mas movimentação da feira Que hoje Está chovendo Família Chuva com força É muita chuva hoje Hoje tem chuva Mas a gente vai aí Família Criando conteúdo Pra trazer o melhor Conteúdo pra vocês Ali quanto Guerreiro Esse celta Zé sete Quinhão Dezessete Quinhão Quinhão Não é Dois mil e seis Completo Deixa eu ter número Pra contar Tá aí 921 3990 Mostrando pra vocês Aqui Mostrando pra vocês Aqui Celtazinho Show de bola Tá Pra vocês Então família Hoje tem muito celta Na feira Esse celta Está inteiro Tá Interaço 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 Chama Então tá aí Família O estado de conservação Dele Tá nesse modelo Liga aí Chama Família Vamos que vamos Voltei aqui Com esse Casinho Ford Ka 2011 A trava E alarme 1.0 Mala elétrica Multimídia E a gente vai começando Aqui família Mostrando a lateral Dessa máquina DG Eu peço a você Que diga aí Se tá doce Ou tá salgado Os preços de carro Aqui na cidade de Caruaru Quero agradecer O carinho de todos Que tem se inscrevido No canal Deixado teu like Abençoado família Não se esqueça Família De ativar O sininho de notificação Mostrando pra vocês A parte do teto aqui Mostrando pra vocês Família lateral Tá De trás pra frente Carro matriculado E esse aqui Tá no preço Tá família Tá no preço Tá no preço sim Tá no preço Show de bola Mostrando pra vocês Aqui esse casinho E a gente já vai Mergulhando aqui Família Dentro dele aqui O estado de conservação Dele é esse aqui Quero agradecer O carinho de todos Que tem se inscrevido No canal Deixado teu like Deixa aí papai Se tá doce ou tá salgado E ele tá Do jeito que você Está vendo aí na tela Tá família Do jeito que você Está vendo Tá o carro O estado de conservação Telazinha multimídia ali Pra você escutar Aquele Aquele sonzinho Abençoado Tá Então é nesse modelo aqui Vai se inscrever no canal Deixando teu like E colando comigo Que tu faz sucesso Lembrando família Que a gente não passa Mais do que Três minutinhos Tá mostrando um carro Não passamos Tá então fica aí De um carro pra outro Você não vai nem sentir Vai ser rapidinho Você já tá Vendo esse Ford Cazinho Daqui a pouco Você já vai ver outro Chama E vamos que vamos Família Mostrando pra vocês Aqui o motorzinho Desse Ford K2011 A trava e alarme Tela de multimídia Mala elétrica Família As demais Informações Que eu não trazer Aqui no vídeo Família Você liga Pro proprietário Se você se interessar Tá E pega Com ele Ó Motorzinho família Sereninho Sereninho Tá Motor Zetec Rocan Eu tenho Né Um 2007 Que é um casinho 2007 Eu tenho Show de bola Motor super Econômico Tá família Super econômico Motor Zetec Rocan É corrente comando Não é Corrêa dentada Então É um motor aí Show de bola Pra você aí Tá Adquirindo Esse Ford Caz E a pergunta A família que não quer calar Júlio Quanto é que tá Esse Ford Caz 2011 Com a trava E alarme 1.0 Tela de multimídia Mala elétrica Esse Ford Caz Tá por 16 mil reais Família Tá O preço de venda Preço de venda Você vai adquirir Esse Ford Caz Por 16 mil reais E o número E o número pra contato Do Juan É 0819 7328 3113 Chama aqui ó Vem-se embora Chama a Juan A rocha E vamos que vamos Família Aqui ó Mais um Celtinho aqui Show de bola A gente saiu do casinho ali E tá nesse Celta Aqui 2011 Completasso de tudo Família Completasso de tudo 1.0 4 portas Olha que belezura Família Gente eu peço a você Que diga aí nos comentários De que cidade você é De que estado você tá vendo Esse vídeo Se tá doce ou se tá salgado Bota pra poeira tampar Família Porque aqui é o único canal Que bota pra poeira tampar Quero agradecer aí Que estamos chegando A marca dos 10 cartas De escrito família Olha aí família Como é que ele tá O estado de conservação De trás pra frente aqui Da lateral Do motorista E a gente vai mostrando Pra vocês aqui ó O estado de conservação Da lateral Daqui do passageiro De trás pra frente família Quero agradecer o carinho Desde já Peço a você Que não se esqueça De ativar o sininho De notificação Que é muito importante Família Não sai do vídeo Não sai do vídeo não Tá Meus vídeos É rápido demais A gente Não passa 3 minutos Em um carro não Família As demais informações Família Se a gente não trazer aqui Quilometragem Dentre outras coisas Que vocês queiram saber Você vai ligar Pro proprietário E ele vai lhe explicar Tudinho família Tá bom Tudinho Então tá aqui Família Estado de conservação Aqui Da parte Da frente Família Mostrando pra vocês Porta ali Tá tudo inteirinho Os bancos também Aqui também ó A porta Chama Mostrando pra vocês Também aqui ó Família A parte de trás Aqui Tá Estado de conservação Tá nesse modelo Mostrando pra vocês Aqui ó Família O painel Painel aqui do carro Tá todo inteiro Não tem nenhum avalio aí Então eu peço a você Família Que vai já Sentando o dedo No like Dizendo nos comentários Se tá doce Ou tá salgado Papai Vem-se embora Chama Então tá aí ó Família Mostrando pra vocês Celta 2011 Completa 1.0 Show de bola E a pergunta Que não quer calar Júlio Quanto é que tá Esse Celta Meu filho Eu vou dizer pra você Agora 25 mil reais 25 mil reais Você vai adquirir Esse Celtazinho Família 1.0 A poeira tampa A cama Olha Motorzinho Caladinho Olha pra aí Família Meu Deus do céu A rocha E o número Família Pra você adquirir Família Esse Celtazinho É 0819 92 36 84 39 Só é falar com o Renan Família Vai Chama Chama E vamos família Dando continuidade A gente vai sair daqui Da Da rua E vai lá pra dentro Pra feira de carro particular Vê se tem os carros No precinho aí pra você Família Se inscreve no canal Deixa teu like Que quiser um abençoado Quero agradecer o carinho De todos aí Que tem se inscrevido no canal Deixado suas mensagens Abençoadas Da família Que Deus possa abençoar A todos aí Família Só gratidão a vocês Vocês que fazem esse canal Crecer Lembrando Não se esqueça De ativar O sininho de notificação E nós estamos aqui Família Simplesmente As margens da avenida José Rodrigues De Jesus É onde fica concentrado Uma das maiores feiras De carro Aqui Do agreste Pernambucano Família Olha lá Feira de carro Você vem E tem aquele precinho Pra poder você Entrar nela Tá família Chama E essa aqui É a família É a entrada Da feira de carro Você vem Sentido Regional Subindo Avenida José Rodrigues De Jesus E você vai pagar Pra entrar aqui Na feira de carro Moto 10 reais Carro 15 Van Toyota Caminhão 25 E reboque 15 Tá família Chama E esse família É o movimento Aqui da feira de carro Hoje Tá Hoje Lembrando Que você aqui Dentro da feira de carro Você vai ter Várias opções Aí De comprar O seu carro Tá família Chama Olha Vou ali Senhor Edmundo Vem quanto é que tá Esse bichinho aí Vem se embora Papai Chama Bora Senhor Edmundo E aí Tá com quem aí Tá com quem aí Tô com o Siena ali Esse tá de quanto Borrego Esse não Esse tá não Esse que é 21 21 mil 2010 Completo Completinho de tudo Deixa teu número aí Borrego Que eu vou mostrar ele 96784026 96784026 Borrego aí Ó família Mostrando pra vocês Aqui O estado de conservação Tão limpando aí Edmundo tá do lado É Borrego tá de outro Escava tão virado aí Limpando o carro Deixando ele filé aí Aí vai meu filho Agora vai Agora vai Esse tá inteirinho É a versão life Tá família Quatro pneus Aí ó Filé Olha Olha como é que tá Família A parte dali Da caixa de roda Família Tá show 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 Quatro portinhas Completo de tudo Vocês já viram aí O preço Só é ligar pra Borrego aí Família E você vai adquirir Esse bichinho O estado de conservação Da lateral dele Tá nesse modelo Deixa eu mostrar aqui Por dentro agora Vamos ver aqui Chama O estado de conservação Dele aqui É esse Todo inteiraço Tá nesse modelo aí Família Quero agradecer o carinho Você vai dizer aí Ah Júlio Tá doce Tá salgado Tá Mas tá filé Viu Ele tá filé Tá Tá filé Tão pegando aí Carros abaixo de Trinta mil reais Trinta mil reais Pra vocês E o estado de conservação Dele é esse Vocês já viram O valor aí Pelo nosso amigo Borrego Já deixou o número dele Já botou pra poeira Tampar Chama Fechama Então é isso aqui Família Voltei aqui Com o seu Edmundo Ele tá com siena Aqui em 2012 Completo de tudo 1.4 Ah esse aí 5 pneu zero Siena 2012 1.4 5 pneu zero Completado Pode trocado Corredentado Bateria na garantia Todo revisado Todo revisado Todo revisado Mala elétrica Vida elétrica Nas 4 portas Esse tá filé Não tá Se vai de mura Completão Então Diga Diga logo o valor aí Eu vou mostrar Com pedindo 37 Pra cair mal Ainda tem um chorinho Inscrever no canal aí Dê um like aí Ajuda o canal Vamos simbora Então 37 com choro Então o senhor Já deixou seu número Pra contato 081 081 9106 39 com choro Esse é de mundo Essa é a versão LX É LX Então família Vamos simbora Olha Que máquina Família Tá interaço Interaço Esse Siena Show de bola Mostrando pra vocês Já começando aqui Mostrando a lateral dele Aqui ó Show de bola Tá interaço Interaço Olha que coisa linda Esse tá inteiro Esse tá inteiro Quero agradecer o carinho De todos Que tem se inscrevido No canal Lembrando família Que esse é 1.4 Mostrando aqui pra vocês Em cima do teto Pra vocês ver o estado De conservação Olha aqui família 1.4 1.4 Esse tá bonito Tá bonito Tá bonito Tá lindo De se ver Vamos ver agora família Esse é o Celebration 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 Marca quando tá Porta aberta Olha que coisa linda Esse é o completo Né Seu Edmond Essa é a versão Completa aí De Siena Mostrando pra vocês Todo filé Família Todo filézinho Todo filé Mostrando pra vocês O estado de conservação dele Ele vai ligar o motor 91 mil Olha lá 91K 91K Quase 92 91K Então tá Interaço família Olha que coisa linda Família Mostrando pra vocês Aqui ó O estado de conservação Dele Encoço de cabeça Show de bola Mostrando pra vocês Aqui o estado de conservação Aqui ó Tá família Do Do painel dele Quero agradecer O carinho de todos Família Que tem se inscrevido No canal Deixar teu like Zão abençoado Chama Vem se embora Então tá Então tá aí família Voltamos aqui Mostrando pra vocês O motorzão Do bicho Tá arrumado aí ó Todo filé Mostrando pra vocês Aqui Tá o estado de conservação Dele aqui Pra vocês verem Então família Deixa qualquer comentário Olha aqui ó Família Todo interaço Todo interaço Carrinho aqui Sienazinho É aquele carro Que todo mundo quer Principalmente Esse daí Que é 1.4 Família Compré Então é isso aí Valeu senhor Edmundo Tamo junto Qualquer coisinha Liga pra ele aí Família Edmundo 30 37 Ainda tem um choro A rocha Se inscreva aí no canal Valeu senhor E ajuda aí o canal Valeu senhor Edmundo Tamo junto Vamos que vamos família Aqui ó Benilson De Caruaru Esse é o testado Um ótimo domingo A todos Vamos começar Com esse lindo Celta 2007 Sim 4 pneus 0 Jogo de roda Som Trava Vamos lá Vamos embora aqui Família Mostrando pra vocês Aqui ó Celtazinho 2007 Ele já disse As configurações Do carro aqui Mostrando pra vocês O motorzinho aqui Show de bola Quero agradecer O carinho de todos Que tem se inscrevido No canal Mostrando pra vocês Aqui ó Família A parte de dentro Do carro Vamos embora família Mostrar aqui Show de bola O estado de conservação É esse Dê mais informação Família Você vai ligar Pra Benilson De Caruaru Daqui a pouco A gente solta O número dele Aqui ele tá Com várias promoções Show de bola O estado de conservação Aqui é esse Aqui ó Da lateral Tá Mostrando o teto Aqui pra vocês Então esse é o estado De conservação Família Desse lindo Celta Chama Esse Celta Eu faço nele Hoje É um carro De 16,900 Sim Faço 15,900 15,900 Então vem se bora Aqui ó Benilson Caruaru 08198910 4949 Vamos embora Qual é a outra promoção Esse Voyage 2011 1.6 Motor AP Completíssimo Aí ó 1.6 Completo Tá aqui família Voyage aqui ó Roda de liga leve Show de bola Isso é as promoções Aqui de Ben 2011 As promoções De Benilson De Caruaru 24 mil reais Banco em couro 34 mil reais Banco em couro Show de bola Família Mostrando pra vocês Aqui o estado De conservação Do interior Demais informações Ele vai lhe passar Foto Vai lhe passar Vídeo Ele vai lhe passar Tudo Porque Benilson Aqui tem uns carrinhos Show de bola 34 mil Você vai adquirir Esse Voyage aqui ó Com Benilson De Caruaru Família Número na tela Mais uma vez E vamos embora Mostrando pra vocês Olha que coisa linda Ele tá Roda de liga lá A versão Comfortline Aí pra vocês Vamos embora Chama Vamos pra esse lindo Golf Sim Teto solar Completíssimo Matriculado Tudo funcionando 2013 2013 2013 51 51 mil Golf Sportline Roda de liga leve Show de bola Olha que coisa linda Família Mostrando pra vocês Aqui ó Quero agradecer O carinho De todos aqui Família Dê mais informações De quilometragem Depois vocês Liga pra ele Tá família Liga pra Benilson De Caruaru E Você vai saber Você que tá interessado Você que quer Comprar teu carro Sem dor de cabeça Tá Deixa eu ver aqui 124 Esse aqui tá com 124 Olha que coisa linda Todo matriculadozinho Show de bola Tá Interaço Interaço Família Mostrando pra vocês Aqui o estado de conservação Aí a gente vai assim Mostrando pra vocês Show A rocha Vem se bora Benilson De Caruaru Chama Então tá aí família Então tá aí família 071989104949 Chama Chama Qual é a promoção Paraty 2010 Ano e modelo Vamos aqui Vamos simbora Paraty 2010 Ano e modelo Mostrando pra vocês Aqui o estado de conservação Ar condicionado Ar condicionado Funcionando Tudo funcionando Família Mostrando pra vocês Só o jogo de roda Show de bola 0, 0, 0, 0 Família Paraty 27 mil assim Meu papo 22 mil e novecentos 22 mil e novecentos Aqui Em Benilson De Caruaru Eita É pra atorar Vem se bora Volante esportivo Aí pra tu bolar Com ela Paraty Zona aí Arrumada Família Então vem se bora Pra Benilson De Caruaru Chama Que é sucesso Cola E o estado de conservação É esse As demais informações Família Você vai ligar Pra Benilson De Caruaru Tem mais promoção? Vamos aqui pra o Coça Vamos embora Família Vamos embora Tá aqui ó 0, 8, 1 9, 8, 9, 10 4, 9, 4, 9 Benilson De Caruaru Tem o Coça agora Coça Premium Sim Coça Premium Aqui que ano? 1.4 2011 11 1.4 2011 Aqui família Carro de Carro de São carros De 26 mil Eu faço 22 mil e novecentos Meu Deus do céu 22 mil e novecentos Aqui família Benilson De Caruaru O estado de conservação Dele é esse aqui Mostrando pra vocês Quero agradecer Família O carinho de todos Deixa aí nos comentários De onde você é De que cidade De que estado Ajuda a gente aí Família A bater esses 10 Casão aí Falta pouquinho Falta pouco Falta pouco Então Esse aqui É o estado De conservação Dele Demais informações Você vai ligar Pra Benilson De Caruaru Você vai comprar Seu carro Família Sem dor de cabeça E com segurança Chama Tá aqui Família Benilson De Caruaru A rocha Então é isso aí Família Quero agradecer O carinho De todos Que ficaram Até o final Do vídeo Deus abençoe A todos Que Deus possa lidar Aí Um começo De semana Abençoado Que você tenha Paz no seu coração Que você Abraça mais Perdoe mais Família Porque esse é o sentido Da vida Quando você faz Tudo isso Você Fica mais leve Tá entendendo Pegou Ainda que Tenha pessoas Que façam Coisa com você E Mesmo você Tando certo Às vezes é melhor Você perder a razão Pra muitas Às vezes Você não perder A vida Pegou papai Infelizmente Tem um ditado Que meu pai dizia É melhor Um mole Na linguagem Pernambucana Um mole Vivo Vivo Que um brabo Moço Pegou Até o próximo vídeo Deus abençoe A todos Fui